Olá, tudo certo com vocês? Aqui é o Tutorais do Doris, trazendo mais um vídeo. Bom, eu vou ensinar hoje como enviar vídeo para o YouTube e programar o seu vídeo para postar amanhã ou depois. Vamos nessa. Primeiramente, você logo na sua conta, é claro, clica em carregar aqui em cima, então é o mouse. Espera carregar, né? Aqui você já seleciona em programado, clica em selecionar, vai lá e escolhe o seu vídeo. Vou escolher qualquer um aqui. Olha, esse vídeo vai postar amanhã, eu posso escolher qualquer dia que está aqui, hoje também, postar dia 26 que é amanhã. Clica ali, daí selecionou, escolhe o horário que tu quer, vou escolher, sei lá, 11 horas. E clica em publicar. Bom, aqui fica teus títulos, aqui é a descrição dos vídeos e aqui é as tags. Belezinha? Então é isso aí, deixa aquele gostei, favorito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, valeu, falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.